Oi meus amores, então tudo beleza com vocês? Bom, a pedido de muitas pessoas, né, tanto no canal dele quanto no meu A gente veio gravar vídeo pra vocês, tá bom? É bem provável que esse vídeo saia depois do vídeo que ele postou no canal dele Onde a gente também gravou junto, que é a tag Eu Nunca Então ela tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tanto as redes sociais dele, quanto o canal e o vídeo, tá? Bom, aqui no meu vídeo vai ser a tag, ele ou ela Quem se apaixonou primeiro? Tá, eu quero saber qual que é o papel aqui Ele, quem é mais carinhoso? Ele, não, só esperei ele falar mesmo, só pra ver se ele ia ser sincera Ele, porque eu confesso que sou uma pessoa muito sem paciência, então Demais Eu acabo não demonstrando muito carinho, mas eu tenho muito carinho por ele É galera, às vezes eu peço, eu falo que eu tô carente Falo que eu preciso de atenção, preciso de carinho E tudo mais, por conta disso, mas Fazer o que, né? Fazer o que, né? Ele me conheceu assim Ela sempre joga essa Uai, mas é verdade Quem é mais ciumento? Ambos Pra mim, ambos Tanto ela, quanto ele Você tinha botado ele, agora botou ambos? Então galera, decide vocês aí Pra mim é os dois, porque ele tem o nível de ciúme dele, eu tenho o meu nível de ciúme Só que eu demonstro menos, ele já extravasa total Quem é mais desorganizado? Ele, porque ele deixa a roupa espalhada pelo quarto Ele bagunça tudo, muitas das vezes não bota as coisas no lugar Então galera, eu acordo 5 horas, 6 horas pra sair pra trabalhar A hora de desculpa dele Aí eu levanto, a única coisa que fica em cima da cama, né? Nem jogada, fica em cima da cama, é a bermuda que eu durmo Que eu tiro e coloco Onde você tá em casa? Não tem alguma coisa espalhada, eu tô em casa Não, você trabalha hoje E aí eu arrumei o quarto, ajeitei ele Tinha coisa minha espalhada? Bom, vou lá, tem seu carregador, já tem sua camisa Meu tênis estava espalhado aqui, que eu botei aqui pro cantinho Hum hum, é assim que a gente pega as pessoas É, não adianta, não adianta Se falar do que ela tá espalhada também, ela vai falar que acabou Mas se o senhor olhar ali, debaixo da cama ali Não, mas aí tá debaixo da cama, lindo Não vale Olha lá, tem o sapato ali Matar o teu também Mas é meu chinelo, meu chinelo eu posso pegar e botar no pé O meu também é chinelo Eu, enfim Quem é mais vaidoso? Ambos Não, você é vaidoso não? Ah, não, só pra me saber Quem cozinha é melhor Acho que não é que a gente tem que cozinhar melhor Entre a gente, até porque quem cozinha sou eu Galera, eu não vou nem levantar a placa Até porque eu sei cozinhar e ela também Então assim, é... E a gente não tem essa de que Ah, quem faz melhor é quem não faz Até porque se ela faz eu como Se eu faço ela come, então Quem demora para se arrumar? Tu demora a se arrumar, lindo? Eu demoro, você manda Você sempre vem com o joguinho de mandar me arrumar duas horas antes Mentira, que eu me arrumo, que eu me maquio Enfim, ambos Mas ela só demora em relação a maquiar, velho Maquiar, meu irmão, tu tem que ter uma paciência pra esperar Que puta merda Ai, e quem chora mais? Quem é mais preguiçoso? Confesso que ultimamente eu tô muito preguiçosa Peraí, oi? Tudo bom? Assim, eu confessar Beleza, agora você falar que sou preguiçoso já é um outro nível Né, lindo? Mas quando a gente conversa Quem é mais sonhador? Ambos Confesso que eu sou muito sonhador, gente Sério Pra mim, ambos Mas você, pelo menos você tem teu pé no chão Eu já sonho alto demais e flutuo junto Quem come mais? Bom, atualmente eu tô comendo menos Então vai ser eu Mas é ambos, galera É ambos Eu só não tô comendo muito como eu disse Eu tô sofrendo por ansiedade Pela vida da minha filha Porque eu tô muito ansioso por ela vir Mas No momento é ela Mas na vida real são ambos Entendeu? Porque tipo Se vocês verem o prato de pedreiro que ela come Meu Deus do céu Continua o vídeo Continua o vídeo É nesses vídeos em que a gente vai descobrindo as coisas Entendeu? Quem ama mais? Não tem essa, lindo Ai, ele botou Lindo, não tem essa Não tem essa, tá lindo Eu, hein Quem é mais amigo dos outros? Ai, que mentira, Henrique Olha, que mentira Quem é mais engraçado? Confesso que sou eu Quem demora mais no banho? Não, mas eu acho que é o que Sabe por que eu demoro no vídeo? É porque eu tenho que ter meu momento com o bocão Eu tenho que sentar Eu tenho que conversar Ele sempre caga Eu tenho que mandar um torpedo Eu sempre mando um torpedo antes de tomar banho É normal isso Eu tô natural Porra, quem sabe como é que é um alívio Tomar um banho até mais leve Sente o corpo assim Homem Mas, gente, é toda vez assim Quando ele fala Júlia, vem tomar banho comigo Eu falo Você vai cagar? Mas se você for ganhar Não dá pra gente tomar banho junto Primeiro que eu tenho que assistir Pra esperar ele terminar de fazer Porque ele demora O bicho Gente, eu vou ser bem sincera Minha intimidade Mas eu não cago tão demorado igual ele É rapidinho Coisa de minuto Ele não, questão de hora É porque você é passarinho É tudo rápido Pra que que eu vou cagar com pressa, gente? Eu cago com pressa, não Eu cago super pressa É Quem é mais estressado? Não, lindo Não é que eu seja estressada Estressada É questão, gente Que é assim Eu gosto de tudo no seu lugar Eu só não pisar no meu calo, gente Por exemplo, eu nos vídeos Eu sou um amorzinho Porque ninguém tá pisando no meu calo Só dois vídeos, tá, gente? Quando você dormir junto, cara Eu vou te bater tanto Marro tanto Porque ontem, gente Eu fiquei tão carinhosa com esse bicho Que ele me deu Você é bicho Porque ontem você tava dormindo Eu tava mó carinhosa com você O que você fez? Me deu duas cabeçadas na cara Caraca, gente, olha só Eu tava dormindo Duas cabeçadas A pessoa vem Bota a cara na minha cabeça E depois reclama Bota a cara na tua cabeça não Porque você tava de ladinho assim Eu falei Não, vou pegar a cabeça dele Vou encostar aqui em mim Fazer um dengo nele Porra duas vezes Mas, gente, olha só Eu tava dormindo Ao invés dela fazer isso Ao invés dela fazer isso Eu acordado, não Ela faz de mim Eu dormi, né, mole? Ai, eu não faço não Quando a gente Você tá acordado Eu não faço carinho Você não Ah, é muito bom Saber dessas coisas Serão, tipo, muito bom Vou fazer mais desses vídeos Pra me descobrir Mais as coisas Entendeu? Gente, é assim Não é questão que ela não faz Mas é que, porra Quando é pra ela fazer Ela não faz, tá ligado? Então, assim, é Claro, porque muitas das vezes Você é inconveniente Próxima pergunta Ué, uai Quem é mais responsável? Então, né Vamos discutir sobre isso também Os dois, gente Ponto final É os dois Acabou Em alguns termos Só vou ser bem sério Quem canta melhor? Eu não canto Então ele que já cantou Então ele Quem fala mais no telefone? Eu Antes, quando a gente morava Vão junto o outro Ambos Mas agora Não tem mais ninguém Vai falar por ligação Então só você Quando é a tua mãe Mas gente, é só minha mãe Que me liga, gente Minha mãe é o tempo todo É toda hora Tipo assim, é de 5 em 5 minutos Daqui a pouco Eu vou perguntar pra ela Mãe, você quer que eu pegue mais junto Eu vou embora pra casa Porque Eu vou embora pra casa? Vai embora que horas? Tipo assim Porque quando ele vem pra cá Quando a gente não morava junto Ele vinha pra cá Ela sempre ligava pra perguntar Ei, você vai vir em que horas? Porque aqui é perigoso Aqui é longe O condução acaba cedo Então agora ele morando aqui E ela fica ligando Eu falo Ei, vida Você vai embora que horas? Só pra não saber mesmo É complicado, gente Ai, meu Deus É ótimo Quem dorme mais? Meu bem Eu nem tô dormindo Eu passei uma noite em claro Por quê? Porque Maria não sossega o clássico Mas como eu durmo mais? Se eu saio cedo pra trabalhar E quando eu volto Eu não tenho sossego E quando eu saio É uma coisa E quando eu saio Ela fica dormindo, gente Mas domina Vida, você dorme, meu bem Hoje eu dormi De Foi que horas que eu falei com vocês? Dez e pouca, nove e pouca Até o que? Meio dia Não Dez e pouca foi O horário que a gente tava se falando O horário que ele saiu Era mais oito e pouca Ele chegou na central Aí chegou no serviço dele Pô, vida Vão entrar e tal e tal E depois eu falo contigo Beleza Deitei e cochilei Era mais dez e pouca Eu tava acordada Falando com ele de novo Por quê? Porque eu não consigo dormir Então atualmente Quem dorme mais é tu mesmo Ah, sou eu Tá Depois eu lembro A bonitinha vai dormir Mas sou eu Aí vem essa pergunta Eu já lembro do Totombo Quem é mais atrapalhado? Teve uma vez um chato Tomando banho junto Aí ele foi pegar a toalha Se vocês virem Deus vai castigar Deus já castigou ela Ele caiu tipo No chão Eu quase me levou junto E eu não sabia Se eu perguntava Se ele tava bem Se ele precisava de ajuda Eu só sei que eu ri muito Ri muito Depois eu quase caí Por rir Mas Nem pra me ajudar Nem pra me ajudar Só soube rir Entendeu? Aí depois que tudo passou Eu ri bem Tudo bem vida Aí quando ela cai Quando ela cai Eu nem posso rir Eu vou lá Eu ajudo Porque se eu rir Ela fica bolada Não porque Os meus tambos são feios Meu estambos é pra machucar Aí eu rio Ela fica bolada Então tipo assim Sem né Mas faz o que Quem é mais esquecido? No momento eu tô mais esquecida Mostra essa coisa rápido Ele que Tá se superando Quem é mais competitivo? Às vezes eu nem quero ser competitivo Aí ele acaba me fazendo ser competitivo Tá lindo E a última pergunta é Quem é mais bonito? Não, mentira Não Eu olhei pra ele Porque eu pensei Que tipo assim Ele ia fazer alguma brincadeira De tipo Ele Não Mas é ambos Um dos tem a sua beleza Então gente Já que vocês pediram tanto Pra me trazer o meu mozão Aqui no meu canal O meu cuti cuti Meu chuchuzinho Minha princesa da Disney A Disney não tem essa princesa Só eu tenho essa princesa Entendeu? Aqui no meu canal Eu trouxe Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Então já vai deixando Seu joinha Seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Põe a notificação No vídeo Siga a gente Nas nossas redes sociais Principalmente no Instagram Porque lá é o O lugar onde a gente Fica mais ativa Comunicando com vocês Fazendo live Postando stories Foto E blá 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 Então Siga lá a gente Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Do canal E não esqueça de ir no canal De assistir o nosso vídeo Junto Tá bom? Então Um beijo E não esqueça de ir no canal